Deixa eu começar esse vídeo te perguntando uma pergunta simples. A sua gengiva sangue com facilidade? Bom, eu acredito que a resposta seja sim. Mas calma, isso não é o fim do mundo. Esse problema é muito comum e sua resolução pode ser mais simples do que se imagina. Então continua vendo esse vídeo para ver qual a principal razão que causa esse sangramento na sua gengiva. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar, curtir e também se inscrever em nosso canal. Mas voltando ao tema, o sangramento da gengiva junto com a cárie são os dois principais problemas que podem cometer a nossa boca nos nossos dentes. Sobre a cárie, a gente tem um vídeo no nosso canal que eu vou deixar um link aqui em cima para você aprender um pouco mais sobre a cárie. Bem, e o sangramento da gengiva, esse problema é tão incômodo. Como acontece? A principal razão que causa o sangramento da gengiva é a falta ou a deficiência na correta escovação dos dentes. Ou seja, você passa alguns dias escovando o mal ou não escovando os dentes, a comida se acumula nos nossos dentes, forma uma placa dentária que irrita a nossa gengiva, causa uma inflamação na nossa gengiva que causa esse sangramento. Mas nesse momento você pode estar se perguntando, mas eu escovo os dentes todos os dias, eu faço uma escovação diária, faço com cuidado, mas será que você está usando a técnica correta ou principalmente usando o fio dental? Sim, o fio dental faz parte da nossa escovação. Por quê? Porque a escova não consegue alcançar e limpar a região entre nossos dentes. Isso é papel do fio dental, ou seja, ele vai entrar nos nossos dentes, tirar essa placa, tirar essa comida que está presa entre os dentes. Somente assim, a gente vai conseguir ter uma saúde gengival e diminuir esse sangramento. Então, até agora você percebeu que o grande problema, ou a grande causa do sangramento na sua gengiva é a falta de escovação ou a dificuldade no uso do fio dental. Porém, existem casos onde o sangramento está muito grande, onde tem um problema dentário grave, onde tem uma perda da ossa importante. Nesse caso, somente a melhora da sua escovação não é o suficiente. Realmente é preciso que você vá ao dentista e realize um tratamento periolontal, ou seja, o dentista vai limpar bem esse dente, vai tirar toda aquela placa, todo aquele tato, para justamente você conseguir manter em casa a sua higienização e o uso do fio dental para diminuir e eliminar esse sangramento. Obviamente, nesse vídeo, eu só estou comentando a principal causa que acomete a nossa boca em relação ao sangramento de edival, que é o pulo de placa. Existem outros problemas que não são tão comuns, como até a deficiência nutricional. Porém, esse é assunto para outro vídeo. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta que você queira deixar para a gente, deixe um comentário aqui embaixo, vou tentar te responder, vou tentar tirar essa dúvida o mais rápido possível.